E aí rapaziada, beleza? Estamos começando mais um vídeo de Elite Moto Vlog na versão atualizada Lembrando a vocês aí que logo mais essa versão já vai ser pra vocês aí todo mundo curtir, beleza? Logo em breve, lembrando a vocês aí pra vocês seguirem nós lá no Instagram, cliquem que está na descrição do vídeo E também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações porque todo dia a gente tem vídeo, beleza? Então vamos lá pro vídeo, o que a gente vai fazer hoje? Bom, rapaziada, jogaram nossa moto dentro da piscina e vamos tentar retirar, vamos reformar a moto E vamos jogar na piscina maior ainda e vamos ver se a gente vai conseguir tirar Então acompanha esse vídeo aí até o final, beleza? Rapaziada, aqui perto, mano, tem uma mansão e vocês estão aguardando também o novo jogo que vai sair O Elite, Elite Rei Race, alguma coisa, se eu não lembro o nome direito, vou colocar aqui pra mostrar pra vocês O que vocês estão aguardando desse jogo, rapaziada? Já deixa aí nos comentários do vídeo, assim que saindo a gente vai trazer também pra vocês aí, beleza? Mano, disse que tá perto daqui, mano, perto daqui, alguma casa com piscina Aqui, rapaziada, nesse mapa eu ainda não consegui explorar 100%, tem muita casa com piscina Mas eu consegui achar uma casa com piscina e outra com uma piscina muito funda E a gente vai colocar a moto lá dentro e vamos ver se a gente vai conseguir tirar, beleza? Eu só tô vendo aqui, mano, aonde que é essa casa, mano, aonde que é Porque tem várias, várias casas aqui que são todas parecidas, mano Deixa eu só dar uma olhada no mapa Ah, beleza, senão seria daqui, seria pra cá, ó Como vocês podem ver, rapaziada, olha só o tamanho desse mapa, mano Olha que esse jogo ficar pronto, vai ficar muito legal E eu acho que logo, logo já deve sair, rapaziada Também pra gente mostrar pra vocês as novas motos que vão vir Vai ser a BIS e a... E a POP100, né? 110, deve ser Ó, é desse lado aqui Deixa eu ver, é desse lado ou é do outro lado, mano? Deixa eu ver se é nessa casa aqui Essa aqui não é Ah, deve ser na outra ali, ó É nessa aqui, ó Essa aqui tem uma casa com piscina Tenho quase certeza que é ela Ó, quer ver, ó Se não for, é do outro lado da rua É do outro lado da rua Ah, é essa aqui, rapaziada, ó Quer ver, ó Eu acho que é, né? Eu acho, ó Quer ver, ó É essa aqui, mano Olha lá, mano Onde os caras jogaram a moto na piscina, mano Ó, quando vocês estiverem no mapa novo Já tiver atualizado de vocês, ó Perto da casa vermelha Vou mostrar que é a localidade pra vocês aqui Uma casa com piscina Tem outra também que é muito fundo E a gente vai tentar colocar essa moto Mano, eu não sei como que essa moto pega Deixa eu ver como é que tá aqui de nível de água Ah, bate no joelho, ó Tá vendo, ó Ah, por isso que essa moto funcionou Ó, tá vendo? Vamos pegar essa moto aqui Vamos ver como que tá Se ligou, rapaziada, ó Cê é doido, mano Olha como é que tá o bodão A gente vai arrumar essa moto Ah, conseguimos sair de boa Tá vendo, ó Tá vendo, ó É, mas tem outra aqui, rapaziada Antes que tem no jogo, né? Não dá Somente só dar essa moto aqui pra gente selecionar Pra gente poder conhecer o mapa, né? Ali é o bar do Zé Ó, tem outras casas aqui Se eu não me engano tem uma rua desse aqui também Que tem uma casa com piscina Mas eu não vou lembrar direito ou certo Não sei se é essa Deixa eu ver se é essa aqui Não, não sei se é essa Mas tem outra aqui, ó Deixa eu só Se a gente confirmar Mas vamos primeiro antes Restaurar essa moto aqui Vamos deixar ela Toda original Só escapamento Eu acho que eu vou deixar Desse jeito aqui Ou vamos mudar pra outro Ó E aqui seria Pra quem não sabe Aqui a nova loja Nova loja não, né? A nova oficina fica aqui, ó Como ela não tá pronta ainda, ó Ela fica aqui já No centro da cidade Essa vai ser também No centro aqui, ó Esse mapa é muito legal, mano Seria bom se Quando atualizar Pra gente ver a localização Dos objetos, né? Então, rapaziada, ó Vamos começar então Pela roda não Pela carenagem Vamos colocar a carenagem dela Vamos ver como que dá pra colocar Tem essa aqui Tem essa aqui, ó Tem essa Tem essa aqui, ó Da CB300 Essa aqui que seria da CB300 Ó as ideias Tá vendo? Vamos colocar Essa Essa aqui é essa Ou essa Essa aqui, ó Essa aqui acho que é da Brau Se não me engano Essa aqui mesmo Agora vamos colocar o paralama Na moto Vamos ver qual paralama Que a gente vai colocar Acho que eu deixei esse aqui Esse aqui pode estar mais legal, mano Mas seria o certo Esse aqui, ó Beleza Agora a parte de escapamento Vamos ver qual que a gente pode colocar Tem esse aqui original Tem um Dory Vou deixar o Dory, mano O Dory na moto Ela anda sempre mais Vamos colocar um retrovisorzinho Vamos colocar Qual que eu vou colocar? Acho que eu vou colocar o Rizoma Deixar esse Rizoma aqui, ó Vamos colocar a churrasqueira na moto Vamos emplacar ela novamente Aí, tá vendo, ó E vamos colocar o farol nela Tá vendo, ó É, beleza Terminamos aqui Agora a parte de pintura, mano Vamos ver com o cor que a gente pode pintar essa moto Vamos deixar então na parte de O paralama dela Vamos deixar preto Vamos deixar sozinha preta também Só que, na verdade, nessa cor preta aqui, ó Acho que eu vou deixar essa moto branca, hein Vamos ver como que vai ficar Ah, prateada, tá vendo, ó Ó, deixar ela branca Na verdade, é isso mesmo Ó, tá vendo Deixa eu ver as outras cores aqui Como que essa moto podia ficar Ó, tá vermelha Vermelha normal Ó, azul Acho que eu vou deixar branca mesmo, mano Branca acho que vai ficar legal Como que vai ser uma cromada Deixar ela toda cromada Vou deixar como se fosse um Meio que cinza aqui, ó E a cor do escapamento Azul Não sei se eu deixei azul Deixa eu ver outras cores aqui Ó, vou deixar vermelhinho Vermelhinho ficou legal, hein E agora a cor aqui do Do farol já tá Com a nota de LED Então a gente não vai mudar só o ronco, mano Qual ronco que a gente pode colocar, será? Vamos ver aqui, ó Acho que o ronco tem Tá aqui mais pra cima, ó Quer ver, ó É isso aqui mesmo Aí, ó Aí, rapaziada Restauramos aí A nossa fã 160, mano Ó Restauramos a bichona aí, ó Ó, ficou zero, hein Ó o ronco, ó Aí, brincando Agora, vamos ver se a gente consegue achar lá a piscina, mano É que a piscina, geralmente Ela fica Nesse lugar aqui Lá em lá Aqui em cima Deixa eu ver se eu tô no lugar certo Tô no lugar certo, sim Vamos ver se eu vou conseguir achar ela, mano Que ela é muito funda, mano Muito funda mesmo Eu acho que é nessa mansão aqui, ó Tá vendo? Se não for nessa É bem, bem próximo aqui Bem do lado aqui Não é nessa mansão Então já vou deixar Já vou deixar aberto Ó, mano É muito, é muito fundo Muito fundo mesmo Tá vendo? Não sei se é essa aqui Que eu não lembro direito Ó, não é essa Pode ser aquela ali do lado Lado do custo Mas eu sei, mano Que fica por aqui perto, mano Bem, bem próximo mesmo Eu vou ver se essa casa aqui Vou ver se é Não, também não é Ó, quer ver, ó Ali lá do outro lado da rua Pode ser até essa aqui mesmo Ó, é essa aqui mesmo É essa aqui mesmo Ó lá Olha só o tamanho da piscina, mano Olha, olha rapaziada, ó Ó, ó o tamanho Ó o tamanho dessa piscina aqui, ó Tem outra também grande Só que não é funda Acho que essa aqui é a mais funda Que eu já vi, mano Ó, se liga, ó Ó, aqui já bate já, ó Na barriga dele já, ó Tá vendo? Essa moto cai aqui Você acha que essa moto consegue voltar? Mano, é muito difícil Muito difícil mesmo Nem no grau acho que não tem como, mano Ó, olha só o tamanho dessa piscina Outra piscina também que é bem grandona É, mostra pra vocês aqui, ó Mano, nem eu consigo sair, mano Pra vocês terem ideia, ó Ó, ó Nem a gente consegue sair, mano Ó, imagina a gente colocando uma moto aqui dentro, véi Ó, tá vendo? Ó Ó, nós ficou preso Rapaziada, vocês acham que essa moto vai conseguir, mano? Aqui, ó Vamos jogar lá dentro, mano Vamos jogar lá dentro Vamos ver no que vai dar Ó, vou testar uma aqui no grau Ó, o que eu vou fazer, ó Antes de a gente cruzar Tá bem, bem, bem na beirada, mano Bem na beirada da piscina Vamos ver se nós é o top Ó, ó Bem na beirada, hein Mano, é muito difícil, véi E agora a gente, mano Vamos jogar com tudo a moto E vamos ver se a gente consegue sair É muito difícil, mano Não, ô mano Eu tenho certeza que não vai ter como Eu vou até andar com o braço Sem o braço, ó Ó lá Uhul Ó Chega a moto tá submessa, mano Eu quero ver se a gente consegue sair daqui Olha, olha Mano, é muito complicado, mano Mas vamos ver, mano A moto tá submessa E vamos ver se a gente consegue tirar essa moto daqui, mano Vamos ver, mas só que a gente tem que pegar uma velocidade bem alta Ó Ó, tá vendo? Ó, ó Daqui a moto não sai mais É que ela não sai mais, ó Tá vendo? Ó lá Olha como a moto ficou, mano Vou até que eu me peço pra vocês verem, ó Ó Tá vendo? Ó A moto não sai, mano É muito difícil ela sair daqui, ó Tá vendo? Ela dá esse bugzinho aqui, ó Ó Apesar que ela tá querendo sair, ó Saindo, saindo, saindo Ó Vamos ver, mano Vamos ver se a gente consegue aqui Fazer a última tentativa Pra ver se a gente consegue sair, mano Se a gente não conseguir sair, a gente já finaliza aqui Vem aqui, ó Já tá posicionado já Ó, agora, ó Nossa, mano Ele cai, tá vendo? Ele cai, mano Dentro da piscina, ó E pra sair da piscina só assim, rapaziada, ó Com a moto, ó Se não for com a moto, mano Não sai de jeito nenhum, velho De jeito nenhum mesmo, mano Olha, velho Mano, não tem como, mano É muito fundo, mano A moto ficou toda submersa, tá vendo? É, rapaziada O negócio aqui é doido Então se vocês quiserem mais vídeos como esse Já deixa aí nos comentários o vídeo Não esquece de comentar Porque é muito importante Que assim eu consigo trazer mais conteúdos para vocês Beleza? Então, rapaziada Vou ficando por aqui Um forte abraço E fui Lembrando que todo dia tem vídeo Então é muito importante vocês aí Se inscreverem pra nós Atingir um milhão E ter sorteio pra vocês aí Do cardzinho da Play Store Aprovou? Então já deixa o like aí E vamos manter a meta aí De mil likes Pra gente poder trazer mais conteúdo pra vocês Beleza? Valeu, rapaziada É nóis